Meu nome é Cláudio, você está no canal Universo do Antigo. Hoje, pessoal, estamos em Campo Grande. Vamos visitar F. Vieiras Antiguidades. Vou andando por aqui. Ele fica bem aqui, na Estrada Santa Maria, 1513. Campo Grande, tá, pessoal? Hoje vamos conhecer F. Vieiras Antiguidades. Ele fica bem aqui. Mas antes, pessoal, deixa eu mostrar aqui o começo aqui, em torno da loja e a Estrada Santa Maria. Essa aqui, pessoal, onde os carros estão passando. Então vamos lá. Conhecer a loja. Mas antes, como vocês estão podendo ver, a grande maioria com preços. Deixa eu mostrar aqui, a vocês aqui. O que vai ser exibido no canal. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Aqui, eu vou fazer a segunda parte. Aqui também tem algumas peças. Então, pessoal, bora para a vinheta. O que vai ser exibido no canal. Então, pessoal, iniciando aqui com essas cadeiras aqui. Mas antes de eu falar o preço, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like. Aqui, não sei se eu já falei, mas para quem não me conhece, meu nome é Cláudio, tá bom? Então, vamos lá. R$100,00 cada. R$100,00 cada. Deixa eu tomar uma distância aqui, para que vocês possam ver as cadeiras. Vamos passar aqui para esse outro lado. Essa aqui está quanto? R$400,00. Essa outra ali, R$700,00. Essa aqui, R$700,00. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui, R$350,00. Deixa eu tomar uma distância aqui. Mas antes que eu esqueça, deixa eu filmar essas duas aqui. Essas duas aqui estão quanto? Essas aqui estão sem preço? Essa ainda é R$150,00 cada uma. Cada uma. Essas duas de ferro. Isso, R$150,00 cada uma. Show de bola. Deixa eu passar aqui. Essa aqui está R$160,00. Então, aqui, cada uma, tá pessoal? Aqui tem um banquinho. Aqui tem essa de ferro. Essa aqui está quanto? R$150,00. Pessoal, as peças que eu não falar o preço, você pode estar telefonando e perguntando ao Felipe. Vou deixar na descrição do vídeo o telefone do antiquário. Falar com o Felipe. Deixa eu olhar essa aqui. Está R$400,00. Essa aqui, deixa eu mostrar aqui. E essa mesa de centro aqui? Está quanto, Felipe? Essa mesa de centro no estado está sendo R$250,00. Tá bom, no estado. No estado. Tá bom. R$450,00. R$350,00. R$350,00 esse banquinho aqui. Essas duas poltronas. Essa poltrona está saindo a R$800,00 cada. Também no estado. No estado. R$800,00 cada. R$650,00. R$650,00. Essa outra aqui, Felipe? Essa está saindo a R$450,00. R$450,00. Com fecho de mola. Ela é com fecho de mola R$450,00. R$450,00. O telefone. Relógio? Relógio é a Paxe. Está saindo a R$450,00. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu dar a volta aqui, pessoal. Acho que eu esqueci aqui. Essa cadeira aqui, olha. R$200,00. São quatro cadeiras. Então, está custando cada uma R$200,00. Deixa eu dar uma olhada. R$1.600,00 aqui. Isso é austríaca, toné. R$1.600,00, né? R$1.600,00. Esse aparador aqui. Deixa eu dar uma olhada no preço, pessoal. R$1.600,00. Olha o espelho aqui em cima, olha. Espelho bisotado. Quanto? R$650,00. Então, vamos agora, pessoal. Vamos agora aqui para... Para essa mesa aqui. Onde ele faz uma promoção dessas peças aqui, olha. Olha que lindo, pessoal. R$10,00, olha. Lindo, 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 lindo. R$10,00. Aqui, olha. R$10,00. R$15,00. R$10,00. R$10,00. No abridor. R$10,00. Quanto é? R$20,00. R$5,00. R$20,00. R$10,00. 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 Então, essa é a mesa da promoção. Deixa eu filmar aqui de longe, pessoal. Para que vocês possam estar olhando a peça e falando com ele. Então, fica assim. Querendo alguma peça dessa mesa aqui. É mesa da promoção. Deixa eu mostrar essas caixinhas aqui. Isso aqui é um. R$10,00. 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 Isso aqui é o quê? Isso é um centro de mesa. R$180,00. Uma friteira. Linda. Deixa eu dar uma olhada nessa aqui. Me chamou a atenção essa aqui. Não sou muito de... Opa. Não sou muito de pôr a mão, não, pessoal. Filipe, quanto está? Consegui. Essa daí, R$20,00. 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 Então, vou pular para outra mesa aqui. Das louças aqui. Muita xícara. Muita... Deixa eu ver aqui. Aqui já é no caso R$29,00. Uma xícarazinha aqui. Esse joguinho aqui. R$150,00. Lindo, 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 lindo. Olha lá, pessoal. Algumas não estão com preço. Então, vai demorar muito eu ficar perguntando a ele. Eu tenho bastante coisa a ser mostrada. Para quem deseja completar algum conjunto que quebrou. Vou mostrar bem devagar aqui, pessoal. Para que vocês possam identificar as xícaras, as louças. Os pratos aqui. 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 E essa mesa com essas cadeiras aqui? Essa mesa espandelle está saindo a R$1.600,00 a mesa. E as cadeiras estão saindo a R$250,00 a casa. Tá bom. São seis cadeiras, né? São seis cadeiras. Entendi. Passa aqui para essa outra aqui. Deixa eu me colocar aqui. Essa cadeira especial, ela é velha Bahia. Tem o quadro de umidade dela. Dessa aqui, né? Isso. Trabalho de machetaria. Deixa eu mostrar aqui. Mais de perto, isso. Essa aqui, Felipe. Deixa eu mostrar aqui. Então, essa cadeira aqui. Essa cadeira é de Capinelli. Ano 50, tem cinco unidades. Entendi. Liga para você que você... Isso, isso mesmo. Entra em contato comigo que a gente... Negocia as peças, né? Isso. Deixa eu filmar aqui. Essa mesa aqui. Abajuriza aqui. Conta essa abajuriza. Esse abajur da frente está saindo a R$150,00 cada um. A mesa? Essa mesa saindo a R$1.600,00. E a de baixo? A de baixo está saindo a R$1.800,00. Mudando a volta aqui, pessoal. Mostrando aqui. Me afastar aqui. Os relógios aqui. Como eu já disse, dúvidas. Vou deixar o telefone. Do antiquário. Na descrição do vídeo. Eu preciso perguntar ao Felipe. Deixa eu mostrar aqui alguns relógios aqui. São lindos. Quantos estão esses dois? Oi? Quantos estão cada... Esse daí está saindo no estado. Está saindo a R$280,00 cada um. Muito bonito. Ele é conjunto da mesa. Manuelino? Manuelino. Né? Lindo, lindo, lindo. Eu não tinha visto um desse ainda. Tá. Muito bonito mesmo. Vou colocar para esse outro lado aqui. E... Nós falamos dessas cadeiras aqui que estão nessa mesa? Então, deixa eu me pôr aqui em uma posição para que você fale dela também. Pode falar. Essa cadeira está saindo a R$200,00 cada uma no estado. Entendi. Se pode dar bem alto. Entendi. Então, são... Quatro unidades. Quatro unidades, né? A mesa de vidro também. Estou vendo aqui. Deixa eu ver os entalhes aqui. E essa mesa? Está saindo por quanto? Essa mesa está saindo a R$2.100,00. Tá bom. Agora, pessoal, vou para esse outro canto aqui. Tem um bar rústico aqui. Deixa eu mostrar. Esse bar está saindo por R$1.500,00. Esse aqui está por R$1.100,00. Deixa eu mostrar a vocês. Vamos andando agora. Essa cristalheira aqui está R$1.300,00. Deixa eu dar essa distância aqui, para que vocês possam estar dando uma olhada no móvel. Esse relógio aqui está R$1.200,00. Deixa eu passar para cá, pessoal. Vamos ver o relógio aqui. E voltando aqui. Peço a vocês que não reparem muito, pessoal. Estou na beira da estrada aqui. Muito carro, muita moto. Deixa eu passar para cá. Deixa eu ver o par aqui. R$1.500,00, não é? O par? R$1.500,00, não é? R$1.500,00, não é? R$1.500,00, não é? Tem 27 centímetros de altura. Olha, o preço aqui é R$650,00. Será que eu passo eu? Conjuntinho, R$250,00. Deixa eu ficar aqui de frente, aqui, para mostrar esses relógios aqui. O preço desse relógio? Esse relógio está saindo a R$1.200,00. O filtro, mais aquele abajur ali. O filtro está saindo a R$250,00 e o abajur está saindo a R$450,00. Muito bonito. É porcelana esse abajur? Esse daí é cerâmica. Cerâmica? Se não, se não, se não, se não, se não está quanto. R$3.500,00. Deixa eu mostrar ele aqui de frente, que ele é muito bonito mesmo. Deixa eu me pôr de frente aqui. Deixa eu me pôr de frente. Para eu poder passar, assim, devagar. Conjunto. Aquele conjunto de três peças ao lado direito está saindo a R$250,00. Os dois vazios estão saindo a R$150,00. O abajuris? Da esquerda para a direita está saindo a R$280,00. O verde do meio está saindo a R$250,00. E o menorzinho R$180,00. Show de bola. Um galão. Qual o preço desse espelho? R$450,00. R$450,00. Os pênis de mesa. Podemos. Aqui as outras peças aqui. Uma coisa assim aqui. Vaso. Esse vaso dele está saindo a R$300,00. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Você tem toda a liberdade, tá? Se quiser falar, pode falar, tá? Vou voltar aqui, por aqui. Vou passando. Vamos lá. Vamos lá. Esse abajur aqui. Esse abajur está saindo a R$400,00. A cômoda. Essa cômoda foi personalizada e ela está saindo a R$15,00. Ah, tá. Você quer abrir o armário ali? Passar um pouquinho aqui. Aí, deixa eu passar pra cá. Deixa eu passar. Opa. Um galão aqui. Esse conjunto é Duralex, né? Duralex, sim. Todo conjunto está saindo a R$1.000,00. Quantas peças tem esse conjunto? Ele não está definido, mas tem pra mais de R$12,00. Algumas peças tem pra mais de R$12,00. Entendi. Esse jogo aqui está quanto? Esse jogo está saindo a R$350,00. Esse conjunto de sobremesa. No centro, temos um conjunto de arquitetura suíço, timbrado ali com o brasão da república, no estojo, perfeito estado. Os lampiões. Os lampiões da querosene. Temos parede, de mesa. Dois pinguins. Dois pinguins. Deixa eu fechar aqui. Esse lado. Depois, deixa eu passar pra cá e fechar o outro. Opa. Pode fechar. Deixa eu filmar aqui. Esses baús aqui. Essas malas com esses baús. O preço sabe o preço de cada baú. No baú, debaixo do primeiro. Baixo de 150. Subindo. Está saindo a R$350,00. Depois, R$320,00. Depois, R$250,00. E R$250,00 também. Depois, eu mostro os lustros. Eu vejo o preço ali. Esse pé de... Esse pé pertence à máquina de sapateiro. Temos aqui ao lado esquerdo. Deixa eu mostrar aqui a... Faz parte. Faz parte dela. A máquina com ela está saindo a R$950,00. Entendi. Isso aqui é uma vitrola. Você me mostrou. Quer abrir ali a vitrola? Sim. Para que eu possa mostrar. Qual é a marca dela? Você sabe? Não vou saber dizer agora ao certo a marca. Mas ela está ligando. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Pode fechar. Muito obrigado, Felipe. Dúvidas? Peço que ligue para o Felipe. Tá bom, pessoal? Essas placas são em cobre. Cobre? Isso. As duas de baixo são cobres. E a de cima, ela é banho de cobre. Tá? Está saindo a R$250,00 cada uma das de baixo. E em cima está saindo a R$200,00. Deixa eu mostrar aqui. Quanto está saindo esse armário? Esse imóvel está marcado R$1.600,00. Muito bonito. Então vamos andando, pessoal. Fechou. Vamos marcar isso aí de aguentar. R$1.600,00. Deixa eu me afastar aqui um pouco aqui. R$1.600,00. R$1.600,00. Deixa eu me afastar aqui um pouco aqui. R$1.600,00. Isso. Manoelinho também. Manoelinho, né? Era com a rueda de quarto da mesa que nós buscando. Piano. R$1.800,00. É, um play, ó. Esse vaso aqui de Mourão, deixa eu ver aqui, 800. Bonita, bonita mesmo essa coluna, muito bonita, muito bonita mesmo, ela é um creme né, muito bonita mesmo. 1.600, deixa eu tomar uma distância aqui para que vocês possam ver. Pessoal, não liguem, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá bom pessoal, não liguem que o vídeo vai ficar um pouquinho grande porque estou falando preço, então tenho que parar um pouco, tá bom? Deixa eu passar para cá, mostrar essa cristaleira aqui. Essa cristaleira está quanto? Deixa eu tomar a distância aqui para você melhorar. 1.500 a cristaleira. 1.500. Deixa eu mostrar essa cristaleira de outro ângulo. Deixa eu colocar aqui, opa. Deixa eu mostrar aqui desse ângulo aqui pessoal. Muitos cristais, muitos copos aqui dentro dela. Tá bom? Esse móvel em cima também é um móvel francês, todo o jacarandá também é maciço. Está saindo 650. Bonito mesmo. Esse aqui Felipe, esse móvel de costura aqui. Esse móvel de costura, ele tem essa forração aglutada, os suportes ali, tem uma placa que ali identificamos que ele é americano. É toda veludada também as cadeiras, as... Toda veludada as gavetas. As gavetas também, né? Toda veludada. Ó, corre bem. Muito bom. Quanto tá? 1.500. Show. Tomar essa distância aqui. Muito bonito. Deixa eu continuar aqui mostrando essa coleção de caixas de fósforos. São quantas caixas de fósforos Felipe? São mais de 500 caixas. Para quem coleciona a caixa de fósforos, ó. Felipe, mostra o restante das caixas de fósforos aí que você tem. Quer pegar algumas? Então... Aqui tem algumas. Lá tem o restante, tá? Tem da Copa do Mundo de 62. Mostra aí da Copa do Mundo. Copa do Mundo de 62. Hum. Tá? Tem da Coca-Cola. Então... Para quem é colecionador de caixas de fósforo. Tem da Elisabeth. Tem do Copacabana Palace. Todas sem uso. Então, intactas. Gel, móveis gel. Qual o início dessa... Você fez algum estudo? Qual o início dessa coleção? Década de 40? Década de 30? Eu já achei da década de 40. A mais antiga. Isso. Entendi. Pode haver mais antiga do que essas. Não olhei a fundo. Então, tem quantas... São mais de 500 caixas. Então, pessoal. Fica a dica aí. Quem é colecionador de caixas de fósforo, tá aqui. Tá bom? Só telefonar pro Felipe aqui. No antiquário F Vieira Antiguidade. Agora, pessoal. Vou mostrar as obras. Que estão expostas na parede, tá bom? Vou dando a volta aqui. E mostrando pra vocês. Já estou terminando a primeira parte do vídeo. Vai haver segunda parte do vídeo. Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, pessoal. Lembrando que eu estou em Campo Grande, Rio de Janeiro, visitando F Vieira Antiguidades. Deixa eu dar a volta. Pra mostrar alguns lustres aqui. Já mostrei, mas... Mostro de novo. Agora, vou caminhando pra lá, pro outro lado. Que mostrarei as obras que estão expostas na parede do outro lado. Eu não falei o preço desse abajur aqui. Esse bem mais robusto aqui. Isso. Esse daí está ainda R$ 390,00. O de latão. Latão? Isso. Latão. Muito bonito. Esse aqui está R$ 250,00. Esse batão... Já o de Murano, já mais recente. Entendi. Deixa eu passar pra cá. Eu vou tomar uma distância aqui, pra que eu mostre as sobras. Você falou que aquele tapete é português, né? Isso. É português. Fez da ponta. Vou mostrar ele já. No caso, esse aqui. Esse da ponta, né? Isso. Deixa eu me colocar aqui. Nessa posição aqui, pra que vocês possam estar vendo ele melhor. Deixa eu ir ali perto dele. Então, esse... Oi? Você repete. É um tapete feito à mão, artesanal, né? O galo português, né? O galo de Barcelos. O valor dele está saindo a R$ 850,00. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, pessoal, termino essa primeira parte do vídeo. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Vai haver a segunda parte, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like. Pessoal, até a segunda parte. Valeu.